Essa pergunta é muito boa. Como sair do teto financeiro? Eu crio bastante dinheiro, porém, nos meses seguintes vai diminuindo. Vamos lá, primeiro tem que mexer na linguagem. Você usa assim, pelo menos tem que entrar tanto? Se você usa pelo menos tem que entrar 5 mil, pelo menos você sempre vai estar indo, porque a sua régua é sempre para baixo, nunca para cima. Então, o que você requer para entrar mais de 10 mil reais? Outra coisa, o seu teto financeiro tem que incluir investimentos. Então, se você quer guardar 20% do seu valor, você vai ter que colocar, se é 5 mil, você vai ter que guardar mais mil, entendeu? Certo? Então, o seu teto é 6 mil. Então, que energia e espaço consciência escolha eu posso ser para criar e atualizar mais de tantos mil reais por mês, certo? Então, esse é o processo que você vai fazer. Outra coisa, quando você atinge o valor que você quer, você está acomodando, porque você está como meta e não como alvo. Se você tem um alvo, muda isso.